Melhores ações para investir ainda em 2021? Você deve estar percebendo que a bolsa está no momento de baixa, oscilando bastante. E aí a gente procura as oportunidades para fazer os nossos investimentos. Neste vídeo eu vou te apresentar 3 ações que podem ser oportunidades para você investir em 2021. Este vídeo aqui eu estou utilizando como base um relatório preparado pela Levante. Inclusive eu vou deixar esse relatório gratuito, o link está aí embaixo na descrição. Depois que acabar, clica lá e confere o relatório que está show de bola. Quais são essas ações? Tem alguma aí que você julga boa? Olha, tem uma que vai pagar dividendos de R$8. Quer saber qual é? Então fica até o final para saber todas as informações que podem te fazer escolher os melhores ativos. Bom, vou apresentar então a tela do computador. Aqui o relatório depois que você vai poder baixar. O relatório aí das ações para comprar depois da derrocada da bolsa. A derrocada é a queda, né? Para quem não está ainda familiarizado com a nossa língua portuguesa. Bom, aí o relatório vai fazer lá várias análises e aqui eu já vou deixar aqui um destaque para a primeira ação, que é a Raizen, que é a maior produtora mundial de etanol. E também biomassa, cana e a maior exportadora de açúcar do mundo. Então estamos falando de uma empresa que além de atuar no Brasil ainda faz aí exportações, ou seja, tem parte da receita atrelada ao dólar. Então em termos de receita é uma das cinco maiores companhias do país. Olha só, está entre as cinco, então não é qualquer uma que a gente está falando. Uma ação de destaque. Tem mais coisas aqui, mas por enquanto fica nessas informações. Nós vamos para a segunda. Agora a gente vai para o varejo. A via, que era conhecida como via varejo, é uma varejista que é dona de quê? Casas Bahia e ponto. Está no momento aí de turnaround, ou seja, a ação aí está se reestruturando, está fazendo de tudo para ser mais lucrativa. Quando se fala no cenário atual, em que a população ficou muito tempo em casa, pessoas desempregadas tentando fazer o máximo para se manter com alimentação, com energia, com água. Agora aí, quem sabe o varejo retoma as compras. Inclusive, eu estou fazendo algumas compras, inclusive compras online. E a terceira ação que a gente vai falar é essa daqui, a Vale. Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro. E ela também faz exportações, ela exporta para a China. Olha só, a companhia encontra-se em patamar diferente aqui no ramo de commodities. Quando a gente fala em commodities, a gente está falando de minério, a gente está falando de combustível. E a Vale, inclusive, vai fazer um pagamento de dividendos. E é um dividendo aí que é muito bom. Só que, historicamente, ela já fez outros pagamentos de dividendos muito bons no passado. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessas três ações e você vai ver os fundamentos delas para ver se realmente vale a pena. Mas antes, eu peço aqui que você já deixe o seu joinha e deixe um comentário para a gente que a gente agradece. Se você não é inscrito, aproveita e inscreva-se também no canal. A Ryzen está aqui. A Ryzen está custando R$7,31. Então, uma ação acessível. Ela tem aqui outras informações que a gente pode ver aqui nos fundamentos dela. Temos as margens líquidas, as margens brutas. Temos a dívida bruta também, R$2,88. O que mais que eu posso destacar para você aqui? Essa comparação da Ryzen com os índices. Se você vê aqui a Ryzen, que é esse pontinho em vermelho. Então, se você tivesse investido R$1.000 há cinco anos, hoje você teria quanto? Então, olha só, R$1.000 você teria R$1.000 em Ryzen. No IBOV você teria R$1.912. Então, aqui dá para saber se vale a pena investir em ações ou não. Geralmente, a ação ela oscila. Mas, para longo prazo, se você escolher as melhores, a ação fica positiva. Ela está avaliada aqui, o pessoal faz a avaliação dela. Então, é aí a primeira empresa que eu apresentei. Comenta aí para mim se você é investidor de Ryzen, se você está feliz com ela. Partindo da Ryzen, vamos falar para a via, a antiga via varejo. Olha só, a via hoje custando R$8,57. Tem aqui bastante ação em circulação. Um free float bom. Você pode comprar e vender sem preocupação. Uma ação muito negociada. Olha só o lucro dela aqui, as oscilações positivas em 2020, 45,12%. PL de 11, podemos considerar um PL baixo, ou seja, atrativo para entrada. Um ROE de 19, também um ROE acima de 15, é considerado bom na minha visão. Muita gente fala isso. A dívida da empresa está aqui. E o lucro líquido nos últimos 12 meses, também apresentando aqui para vocês. E aí, Peterson, como é que foi o histórico de proventos? Vamos ver se ela paga proventos, gente. Olha só. Em 2018, foi o último provento pago. 0,01. Então, ela está reinvestindo nela mesmo. Se você ver o gráfico, você vai ver as oscilações. Olha só o que eu estava falando para vocês. Então, a ação saiu de R$1,18. E foi indo, chegou aqui no topo de R$20, praticamente. Vamos R$20,44. Depois, momento de queda. E será que ela retorna na casa de R$20? O pessoal está recomendando a entrada. Então, pode ser que realmente ela parta deste ponto aqui e comece a fazer este mecanismo de subida que foi aqui atrás, ou aqui em 2016, ou até mesmo aqui em 2019. Olha só. Pode ser oportunidade realmente na valorização das cotas. E a terceira ação em destaque é a Vale. Vale 3, custando R$87,11. A Vale também apresentou aqui valorização 58%. Gráfico bonito aqui de Vale. Olha só. PL considerado baixo também. Bom, bom entrar nesses PL baixo assim. Um ROE muito legal, ó. R$43. Dividende, yield 16. Então, a Vale está com bons números. E ela vai fazer um pagamento aqui, ó. De R$8,19. E esse pagamento será feito no dia 30 do 9 e a data com já passou. 22 foi a data com. Então, não dá para pegar mais esses proventos de Vale. Só no próximo. No próximo ainda dá. Payout de Vale 63,79. Temos outras informações aqui de Vale. Vale. Olha só. Um patrimônio líquido 208,436,906. Está inserida no novo mercado com bastante ação em circulação. Então, tranquilo entrar na Vale. Ela é do setor de minérios, mineração. E é uma grande exportadora também de minérios para a China. Mais informações eu te convido, então, a entrar lá no relatório, lá na descrição desse vídeo. Vou deixar para vocês o relatório. Tem muito mais coisa do que eu não falei aqui, hein. Aprofunde os seus estudos. Os estudos é sempre bom que você consegue, então, escolher os melhores ativos. Monta a sua carteira com ação de crescimento. Como você viu, ali tem a ação de turnaround. Tem ação que paga dividendos. A Vale, vamos dizer aqui que é uma boa pagadora de dividendos. E tem outras ações aí, porque você deve estar estruturado em setores, dentro de ações de valorização, ação de dividendos, montando essa estratégia, com certeza você não se arrepende. Então, essas três indicações aí da Levante. Relatório show de bola e eu te vejo no próximo vídeo. E aí